E aí Bem-vindos de volta Você que já é acostumado com o nosso canal Bem-vindo de volta a nossas Suíças e Fronteiras Bem-vindos de volta Para você que é a primeira vez que chegou no canal Seja bem-vindo E eu sou o Sérgio Garcia Esse aqui é o nosso canal Suíça Sem Fronteiras Um canal que fala tudo sobre curiosidades E sobre países que estão aqui em volta Nós fazemos visita em outros países Falamos um pouco de como é viver aqui Um pouco de como é que é as diferenças dos países Mas o foco principal é a Suíça Suíça Experimenta de número 4 Mas antes Deixa aí a sua inscrição O seu comentário E principalmente Compartilhe o vídeo Com quem você acha que vai curtir o nosso conteúdo Ajuda o nosso canal aí Dá aquela força Para a gente crescer E dominar os canais que falam sobre a Suíça Vamos dominar porque aqui é sem choro nem vela A gente fala a verdade Doa quem doer E aliás no próximo vídeo Vamos destilar o veneno Secar aqui o veneno Que nós vamos sim Voltar aí a falar de um tema Bastante polêmico Para muita gente Que mora aqui Que não mora aqui Que tem vontade de vir para cá E tudo mais Suíça Experimenta No último vídeo Suíça Experimenta número 3 Além da gente tomar uma coca Né? Uma refrigerante de cola Para ser mais exato Com cannabis Tomamos também Um refrigerante de chupa-chups E eu pensei que era uma coisa Tipo mais exclusiva daqui Só que não pessoal Eu não sei de onde surgiu Esse refrigerante Mas eu sei que ele tem aqui As Os ingredientes e tudo mais Em holandês Em italiano Francês Espanhol Alemão Polonês E inglês Não tem mais nenhuma E eu andei pesquisando Parece que ele vende também Nos Estados Unidos Mas eu acho Eu acho É o achismo Eu não tenho certeza Eu acho que ele é Daqui da Europa E deve ser exportado Para alguns outros países Eu achei também na Coreia Para vender Eu achei site Para você comprar Na Coreia Mas no Brasil Eu acredito que ainda Pode ser que no futuro tenha Ainda não tenha E rapaziada Tem tanto sabor Isso aqui Isso aqui é de morango Mas eu vi sabor de limão Sabor de laranja Sabor de framboesa Rapaziada Olha Eu vou ter que fazer Uma boa de uma dieta Pegar firme na bike Para poder Depois perder os quilinhos Porque eu vou ter que tomar Isso tudo Esse aqui é o segundo Que eu estou tomando O primeiro foi de melão Eu achei uma delícia Já a cola de maconha A Coca-Cola Pepsi Enfim Para não falar uma marca só Coca-Cola Barra A Pepsi De maconha Eu não gostei muito não Eu acabei jogando o resto fora Mas o agente de melão Eu achei uma delícia Mas rapidinho Rapidinho Antes de eu abrir a lata Eu quero fazer uma propaganda De graça Que eu não vou ganhar nada Mas quem sabe no futuro Se vocês um dia vierem para a Suíça Por favor Comprem isso daqui Isso aqui é um refrigerante Mas isso aqui é um suco De limão com gás Você fala assim Galera Isso aqui é um suco de limão com gás Mesmo Ele não tem nada a mais do que suco A não ser o gás Você toma ele E você sente Aquela polpa Aqueles pedacinhos Sabe quando você espreme a laranja Espreme o limão E vê aqueles bagacinhos Aquelas micro células De laranja Eu não sei como é que fala aquilo É uma Ai meu Deus É uma delícia isso aqui É uma delícia E tanto é que eu compro Não um Até porque Se eu levo isso para casa Minha esposa toma Eu fico sem Mas dois Porque isso aqui é uma Ai gente do céu Eu amo isso daqui E daqui a pouco A gente vai fazer O nosso Suíça Experimenta E uma surpresa Para vocês aqui Tá bom É mais por curiosidade Eu vou falar sobre Já falei sobre isso No vídeo anterior Vou deixar aí na bolinha E tal Mas está aqui Bora lá Espero que não exploda Não Não espirrou Não Nossa Olha o cheiro disso É muito Muito doce O cheiro é muito doce Nossa É Muito doce Cheira Cheira pirulito Refrigerante Refrigerante Chupa chups De morango Vamos lá Deve ser bom Como o de mamão O de melão era O gosto É bom Mas Tem um pouco O gosto do pirulito Sim Mas eu ainda Prefiro o de limão Entre esse o de limão Eu prefiro o de limão Ele não é muito doce O de melão Eu não vou falar sobre o de melão Você clica lá na bolinha Você vai ver o vídeo Que eu falei sobre ele Não é muito doce Não é enjoativo Pirulito é enjoativo Esse aqui não é enjoativo Não é muito doce Eu aprovei esse também Bom pessoal E agora vamos para o Unboxing Se é que O Suíça experimenta Uma coisa que vocês Já tomaram muito No Brasil Tomam demais Eu também já falei Num vídeo Que vai ficar aí na bolinha Já tá na bolinha Você clicar aí Você vai ver os vídeos Que eu tô falando Mas eu vou falar Da curiosidade Por quê? Porque nesse vídeo Que tá na bolinha Eu comprei um engradado Você que assistiu o vídeo Já sabe do que eu tô falando Eu comprei um engradado Com seis Eu não me lembro Quanto que eu paguei na época Mas como eu falei Clica e assiste o vídeo aí Nesse aqui eu comprei solo Comprei É Varejo No mercado Em outro mercado São dois mercados Que vende aqui Eu paguei um e quarenta Mais caro Comprar ele assim Separado Do que o engradado Que eu paguei mais barato Enfim Eu vou experimentar Nada mais nada menos Tá aqui lacradinho Do que? Guaraná Antártica Pessoal Vocês esperavam Que era o quê? Na verdade eu não vou experimentar É mais uma curiosidade Mesmo pra vocês Galera Eu paguei um e quarenta Nesse refrigerante Esse refrigerante Ele corta O oceano inteiro Todo E chega aqui Passa Deve passar por Não sei Por algum outro país Antes de chegar aqui Ou Ah Ele é pra Ele vem de Portugal Não importa Ele cruza o oceano Atlântico De alguma forma Ainda não inventaram O teletransporte E eu pago Um e quarenta Nisso daqui Aí você pega uma base Do salário mínimo Aqui que é mais ou menos É mais tá Ninguém ganha Só isso É Mas é mais ou menos Três mil francos Isso aqui custa Um e quarenta O salário mínimo Do Brasil É mil e cem né Por aí Quanto tá custando Uma latinha dessa No Brasil Faz a conta Como se fosse Um por um É mais ou menos Como se o Brasil Nós ganhássemos Três mil reais E você pagaria Um e quarenta Um real e quarenta centavos Isso aqui É o que eu paguei Um e quarenta Eu paguei mais caro Mas foi só Por efeito de curiosidade Eu não vou fazer Um unbox Aliás dane-se Eu vou fazer sim Porque é gostoso Eu não tomo muito esse Tá Porque tem É É uma coisa que eu falo Sempre nos vídeos Que você quer sair do Brasil Você vive a sua vida Inteira no Brasil Comendo arroz Feijão Ovo Batata Tomando É Tomando Guaraná Antártica Você sai do Brasil Pra comer arroz e feijão Pra ir em restaurante brasileiro É uma coisa que pra mim Não tem nexo Respeito Mas eu acho isso Uma idiotice Falei Pronto Falei Uma vez ou outra Eu morro de saudade A minha esposa Às vezes ela cozinha Faz arroz e feijão Uma vez por mês Pelo menos ela faz Arroz e feijão Mas Vocês estão percebendo Que eu estou tendo uma dificuldade De abrir a latinha Porque eu estou sem unha Mas você tomar Todo dia Todo dia Gente Aí é uma coisa que Que comer Aliás Todo dia É uma coisa que Eu não vejo vantagem nisso Eu não vejo É Aí ó Já abri Vamos lá Matar a saudade Mesma coisa do Brasil Só que está com gosto Diferente agora Por causa disso aqui E agora estou com Duas latinhas para tomar Pois bem Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido Nosso conteúdo aí Refrigerante Ah e a cor Né pessoal Esse daqui Já tem uma cor Mais rosada Mais partindo É a cor do pirulito Matei Tá Eu não sei se vocês vão Não vão conseguir Ver Infelizmente Mas eu vou tentar Espera lá Olha lá E é porque também Não pega foco Olha lá Tá vendo A cor dele lá dentro Esse é a cor Do refrigerante De O chupa chups Beleza Eu vou ficando por aqui Aguardo vocês No próximo vídeo Compartilhem E A gente se vê No próximo vídeo Auf Wiedersehen Bleibgesund Tschüss Tchau 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 Tchau